Senhora Presidente, Rubens Soraya, Vereadora Graça, demais colegas vereadores, público que nos acompanha através da 104.9, Rede Portal, saldo novamente a plenária agora na pessoa do amigo Wilson, torcedor do Bahia igual a mim, saldando assim a todos os presentes. Mas minha comunidade de Quaraci, todas as vezes que eu fico longe dessa tribuna, aumenta ainda mais o meu desejo por poder representar a minha comunidade. E quando eu digo representar a minha comunidade, é desde o primeiro momento em que adentrei esta casa, eu aprendi a respeitar as diferenças. E quando você respeita as diferenças, você entende que o que nos torna iguais é o fato de sermos diferentes. Então, é preciso que tenhamos este respeito. Por exemplo, nós entendemos que há vereadores aqui que não gostam, não faz tanto uso da palavra, outros fazem mais, outros trabalham em um determinado segmento, outros trabalham menos. Uns trabalham de forma silenciosa, outros não precisam, gostam de mostrar o seu trabalho. E isso deve ser respeitado, até porque a forma como cada um busca vai ser avaliado pela comunidade de Quaraci há quase quatro anos. O que nós não podemos perder. É a essência do respeito pela instituição Câmara de Vereadores. Quero iniciar o meu discurso parabenizando aqui também a medida que o prefeito tomou de uma forma muito especial em poder fazer o decreto, pensando na problemática da greve dos caminhoneiros. E quero falar de um assunto agora, o qual eu tenho visto o esforço do secretário Marcos, Marcos Fagundi, secretário de Saúde, para poder solucionar o problema de psiquiatria no nosso município. É um problema sério, eu tenho recebido alguns reclames da nossa comunidade, e eu tenho visto, tenho conversado com o Marcão, e Marcão tem buscado resolver esse problema, que é um especialista hoje, que está escasso no mercado. Hoje, psiquiatra na nossa região está mais ou menos como, não vou falar gasolina, mas vou dizer que está parecendo com o botijão de gás, está difícil. Está difícil o psiquiatra no nosso município. Mas nós também não podemos esquecer que quem tem uma pessoa especial em casa sabe da dificuldade que é não estar sendo acompanhado por um psiquiatra. Quero falar do raio-x do hospital. Tivemos aqui cobrando o raio-x do hospital, juntamente com os vereadores, e até então não foi resolvido. Também quero deixar claro que todas as vezes que nós procuramos o nosso secretário Marcos, ele nos atende no seu gabinete de forma muito pontual e nos dá satisfação do porquê as coisas não estão funcionando. Sabe por que ele dá? Porque além de ser sensato, ele sabe que nós devemos, nós devemos justificativa à comunidade de Coraci. É na porta do vereador, é nas ruas, na feira, que as pessoas nos encontram e perguntam se faltar o medicamento. Por que que está faltando um raio-x e tem que se deslocar de Itabuna no momento de crise como esse, com falta de combustível? Então é por isso que nós perguntamos. precisamos entender de uma forma muito clara, o prefeito precisa aumentar a demanda de carros para a saúde. Está pouca, prefeito Jardes. Está pouca. Em casos emergenciais, tem paciente que está ficando em Coraci, perdendo exame com especialista. Então é preciso que essas coisas simples do seu governo, vossa excelência, coloquem no trilho, porque nós queremos o seu acerto. Quero falar que estive acompanhando o edital para o credenciamento do transporte escolar no nosso município. Conheço quem está à frente da referida pasta, mas quero dizer que ao avaliar os valores, percebi que estão os valores inexecuíveis, muito baixos para o credenciamento. É preciso que reveja esses valores do transporte escolar. Quando eu falo transporte escolar, eu gostaria também de dizer, não sei quem foi, como já fora dito aqui, a minha missa também é de corpo presente, respeito cada um nesta casa, mas não tenho medo de ninguém. Eu ouvi hoje um munícipe ali da Mangueira falando na rede social que algum vereador criticou a ir da condução, do carro, do veículo, que leva os estudantes e trazem ali na Mangueira, porque o veículo seria um pau de arara. Eu quero fazer uma pergunta aqui aos meus pares. Nesse período de chuva, qual é o veículo que vai para a Mangueira buscar estudante? Não tem outro. É Toyota. Agora, o esforço que esses meninos fazem, vereadora Graça, para vir de lá estudar aqui e então ter alguém que possa criticar esse comportamento. Felizmente, ele não me disse quem foi, porque senão eu falaria aqui olhando no olho, porque eu não tenho medo de vereador, até porque da mesma forma que eu respeito o vereador, eu exijo também respeito. Então, quero dizer à minha comunidade sobre os bueiros e as ruas do nosso município. Disse aqui na outra oportunidade que é preciso o prefeito ampliar a sua equipe de obras. Tem uma equipe hoje totalmente qualificada, como o vereador Mamigo colocou. Hoje, o prefeito Jadson tem quase um ano e meio de gestão e pode bater no peito e dizer assim, dentre a minha equipe existem pessoas honestas e capacitadas. Há exemplo do meu amigo, que está ali sentado, doutor Danilo, que desenvolve um trabalho na obra excelente. É excelente no nosso município, com a capacidade que tem. É preciso ter mais oportunidade e ampliar essa equipe para que possa desenvolver. É o que nós queremos. Contrata mais cinco, mais seis, mais oito homens para trabalhar na obra. Para a gente ver a Avenida Itapitanga sem aqueles buracos. Para a gente ver, fazer bueiro, tampa de bueiro. Quero falar também sobre o piso do calçadão. São João está chegando e eu tenho esperança que o prefeito tão logo venha colocar aquele piso no calçadão. Entramos com requerimento nesta casa e foi aprovado por unanimidade. Deixei aqui e, a propósito, por último, mas antes, eu quero falar também das estradas vicinais do nosso município. As estradas vicinais do nosso município, com essa crise que está aí, ela realmente se agravou. E eu recebi da minha amiga Cizinha o reclame dali da entrada da região da Serra da Palha, que está intransitável, assim como sei que outras localidades também. Mas, como eu tinha dito, eu deixei, e a propósito, por último, para falar sobre esse rumor. Digo rumor porque eu não tive ainda a oportunidade de sentar com o prefeito, não tive mais a oportunidade de vê-lo, o qual o prefeito já está indo para a base do governador Rui Costa. Quero dizer muito tranquilamente à minha comunidade de Quaraci, o qual me oportunizou a estar nesta casa, e o qual eu devo satisfação, que o meu compromisso em estar marchando, votando, nessa eleição de governador, em 2018, não poderia ser diferente daquilo que eu vejo há quase e mais, mais de uma década, na nossa região. Não poderia de deixar evidente o meu voto assim como já fora dito pelo vereador Mamigo e pelo vereador Galo e pelo vice-prefeito Rosival, que nós estaremos com o Zé Ronaldo para governador. Estaremos com o Zé Ronaldo e não apenas por ser oposição ao governo do Estado, mas por representar alguém que possa ir na contramão do descaso que nossa região sofreu. Há exemplo de quê? irei citar, irei citar. Hoje, vi o primeiro secretário, Antônio Carlos Maia, ler aqui um ofício da delegacia de Quaraci. Aqueles guerreiros que ali estão, que são verdadeiramente defensores, são a nossa segurança, assim como a polícia militar, e a delegacia está precisando de reforma. A nossa delegacia está fechada e cadê o governo do Estado? Cadê o governo do Estado? Não poderia deixar de falar do Matadouro. O Matadouro está fechado, os Magarefes sentiram, os pais de família sentiram e cadê o governador Rui Costa? Aonde estava o PT? nesse momento em que o Matadouro fora fechado em Quaraci, agora vem para cá como salvador da pátria? Falo também da rodovia Quaraci-Itajuip, que isso aí já é algo que perdeu a esperança de todos nós. Eu gostaria de deixar claro e muito claro e com a minha consciência tranquila com a testemunha que aqui está. Não apoio o deputado por dinheiro, não apoio governador por dinheiro quando eu digo que a presença viva está aqui está o meu companheiro Antônio Carlos Maia que há de dizer que na eleição de 2014 lançou-se como pré-candidato a deputado estadual e ali estive ao lado de Maia acreditando nessa candidatura como filho da terra. Sabe por quê? Porque esses políticos que só lembram de Quaraci na época de campanha é momento de repudiar. É por isso Maia que eu acreditei em você em 2014. Louvo e parabenizo aqui o vereador Nabô foi infeliz chegou tarde não ouviu o pronunciamento de Mamigo mas também ouvi Vossa Excelência no pronunciamento do Digaí onde Vossa Excelência disse que é pouco o vereador chegar aqui só falar e requerimento acredito que foi uma frase impensada de Vossa Excelência Vossa Excelência pode ver depois mas eu quero dizer que sua atitude foi louvável e graças a Deus que aconteceu o ato na ambulância de ter vindo para o nosso município mas eu quero falar é que nós precisamos sobretudo nos atentar para estes oportunistas Quaraci terá voto de deputado que nenhum de nós já ouviu falar o nome então é preciso que nós venhamos colocar na peneira e dar oportunidade verdadeiramente aqueles que merecem e quando eu digo também desse requerimento e dessa oportunidade que eu tenho visto tenho ouvido de que o prefeito Jadson tem se aproximado do governador eu estive lendo conclua vereador serei disciplinado senhor presidente uma matéria do Bahia Notícias onde o coronel Ângelo Coronel presidente da Assembleia ele diz o seguinte eu não aceito que chefes de órgãos e secretários fiquem tratando mal a classe política grande parte deles está ali por indicação não se elegeram para ser secretário ou diretor do órgão quem se vira comissal e poeira pelas estradas da Bahia para eleger o governador somos nós e eles se acham mais importantes que um deputado que eles calcem a sandália da humildade e comecem a tratar melhor a classe política porque isso pode prejudicar a reeleição frase do presidente da Assembleia Legislativa da Bahia em crítica ao governador Rui Costa eu quero dizer que não me surpreende com todo o respeito que tenho se o prefeito Jadson se apoiar o governador Rui Costa até porque uma das maiores características do governador Rui Costa é privilegiar adversário então não me surpreende porque quando a gente percebe que tanto desemprego e a gente vê pessoas de Itajuip trabalhando em Quaraci é porque a gente sabe que muito se assemelha ao prefeito Jadson com o governador Rui Costa é a crítica do Ângelo Coronel e o nosso povo quando encontra a gente na rua pergunta cadê os empregos eu falo rapaz procure o prefeito procure o prefeito que quem tem emprego para dar é ele é ele que tem eu sou legislador meus colegas são legisladores ele não tem poder de caneta não eles tem poder de poder representar fiscalizar propor mas não tem poder de contratação então não me surpreende de jeito nenhum para mim é muito tranquilo até porque eu vejo que se assemelha muito olha o que foi o Coronel falou o Coronel falou que há uma ala de secretários do governo que trata mal trata mal os vereadores eu acho que se parece tanto que tamanha tamanha singularidade parece até que já se conhece a longa data mas assim finalizo senhora presidente dizendo a minha comunidade com a Araci que o nosso exercício da cidadania da democracia tem feito nesta casa com muita autonomia com muito respeito respeito o qual as divergências elas sempre serão respeitadas porém nós não podemos perder o senso surreal o qual nós fomos otorgados a ser que é ser autêntico representante da nossa comunidade muito obrigado com a palavra